O negócio é o seguinte, Benja, com relação a Messi e Maradona, o que difere a carreira dos dois, por enquanto, é a Copa do Mundo, Benja, na seleção. Mas se a gente pegar aí o que o Messi ganhou e o que o Maradona ganhou, desculpa, mas é um atropelo. O Maradona pode ser um puta cara, os argentinos idolatram o cara pelo perfil que ele tinha, muitos aí se identificavam com a visão política dele também, enfim. Mas se você pegar carreira com carreira, em termos de protagonismo, porque o Messi, os títulos que ele ganhou, ele foi protagonista. A carreira do Maradona foi maior. Eu sei a carreira que você está se referindo. Mas o negócio é o seguinte, se você pegar em termos de conquistas, Benja, é um atropelo, é atropelo, mas não sai na foto o Maradona. Então o que difere o Messi do Maradona é justamente a seleção e a Copa que ele ganhou em 86. Da forma como ganhou também, que a gente sabe. Mas se o Messi ganha essa Copa, Benja, mas não cabe na mesma frase, pode ser talvez pelo estilo, pela identificação que o povo argentino tem com o cara e tudo mais, e não tem tanto assim com o Messi, pelo fato dele não ter jogado na Argentina, todo mundo fala que o Messi é peito frio, ou peito frio, como eles gostam de falar lá. Mas, velho, o Messi é uma assombração, o Messi é um extraterreno, o Messi dentro de campo não dá para parar o cara. Agora, com relação à França, Benja, eu acho que vai ser um pega-paca-pada-porra desse jogo, mas a França, tecnicamente, é melhor que a Argentina. A Argentina, Benja, ontem ela teve êxito contra a Croácia, sabe por quê? Os jogadores não foram cagões em deixar o Modric fazer o que bem tem desse dentro de campo, como o Brasil deixou. O Modric, contra a seleção brasileira, Benjamin, ele só faltou pegar a baqueta para reger a orquestra e fez o que bem entendeu naquele meio-campo. Ele deitou o cabelo na seleção, e ninguém conseguia parar o cara. A Croácia, Benja, ela até tem aí os caras que gostam de número. Ah, viu, Milen, os caras falam assim, mas a Croácia, ela mantém uma posse de bola. Eles tocam bem a bola, isso é verdade, mas é um toque de bola improdutivo. A Croácia tenta tirar a velocidade do jogo. Eles sabiam que, se eles fossem para a trocação com a Argentina, que eles iam levar um preju do jeito que levaram. E na primeira falha que eles tiveram, já tomaram o gol. No lance lá que o Julian Alvarez saiu na cara do goleiro, ele fez o pênalti ali, e se não fizesse também, o cara estava dentro do gol. Então, a Argentina era muito mais time que a Croácia, como a França, Benja. É muito mais time que Marrocos também.